Perfeito. Tem mais. De onde vieram essas merdas de tiro? Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o refeitor. Vou cobrir aqui. Beleza. Tá bem aqui! Que... 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 Se... Liga. Quero todo mundo aqui embaixo! Já! Perfeito. Tem mais. De onde vieram essas merdas de tiro? Sei lá. Procura no pátio. Aí! Protege o refeitório. Vou cobrir aqui. Beleza. Só para logo! Mas não! Hum! 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 Pela boca! Merda, merda! Lá em cima, mais delas. Eu não sei. Não! Se liga! Quero todo mundo aqui embaixo, já! Perfeito, tem mais. De onde vieram essas merdas de tiro? Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o refeitório. Vou cobrir aqui. Beleza. E aí, perfeito. É isso aí. É isso aí. Tchau! Ah! Olha aqui! Que porra! Ellie! Em cima de você! Sem mais! É o intruso! Não deixe ela escapar! Aperta! Que porra! Se liga, vieram todo mundo aqui embaixo, já! Fih, Fih, não tem mais. De onde vieram essas merdas de tiro? Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o refeitório. Vou cobrir aqui. Beleza. Fih, cala a boca. Fih, cala a boca. Fih, cala. Fih, cala a boca. Anda! Pode chegar. Estou agachado por ali atrás Não estão aqui Vamos, dois, seis Alguém viu? Aqui está limpo Está vendo alguém? Essa gente está muito fodida Achamos elas Por aqui Linkara! Vai indo! Estão em algum lugar de vocês? Achamos! Na graça! Agora ela já era! Escaparam! Não podem ter ido longe Não pode ter ido O que é isso? Ah, cala a boca! Merda, tem um monte deles. Fui! Vamos lá. 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 Vamos lá.